Há um estrangulamento fiscal, é muito difícil nesse momento, mesmo com toda a crise econômica, que se fale em redução de arrecadação. A gente sabe do alto grau de endividamento que o setor público brasileiro já tinha antes da pandemia e que será ainda maior depois da pandemia. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento é numa tributação mais eficiente, numa tributação mais inteligente, que ainda que num primeiro momento não haja uma redução de arrecadação, porque isso não é possível, ela tem um viés de estimular a atividade econômica.